Hoje você vai conhecer e se emocionar com o Leonardinho. Eu chamo o Leonardinho. Vamos lá para o meu quarto. Ô, produção, pega o seu dedo. Eu vou embora, porque ele apresenta o programa sozinho. Não, você pode apresentar também. Ele tem só cinco aninhos e desde os dois anos é completamente apaixonado pelo cantor Leonardo. Como é que é a música? Canta aí. Então, requeba, espega, requeba, espega no culpado. O Leonardinho acha que é o próprio Leonardo e sabe tudo sobre o seu ídolo. Qual foi o primeiro CD do Leonardo? Tempo. Tempo? Tempo. Tá certo. Ele tem todos os discos do Leonardo, sabe todas as músicas de cor. Leonardo. Pensa ali, chora por mim. Te abagarei, não adiamos. Aê, aê, aê. Chora por aê. Leonardo fala como Leonardo. Gente, galera de ser cozinho. Obrigada, gente. Se Deus quiser, muito obrigado. Se veste como Leonardo. Jaqueta de coro do DVD ao vivo. O Leonardinho, todos os dias, canta nas ruas. Ele faz shows na porta da lojinha da família. E até autógrafos ele já tá dando. O Leonardinho já tem fãs, pessoal. É porque eles são meus fãs. Eu amo vocês demais! Rapaz, como tem gente boa aqui! Quem gostou que tá aí? E sabe qual é o grande sonho dessa figurinha? Conhecer o Leonardo. Leonardo, eu quero ver a sua fazenda talismã e ver a sua sala de discos. E mais, cantar ao lado do seu grande ídolo. E no Hora do Faro de hoje, até Dança Gatinho Especial, o Leonardinho vai ganhar. Hoje, esse menino de 5 anos, que é um verdadeiro fenômeno, vai ter o dia mais feliz da vida dele. Rodrigo! Gente, é aqui na cidade de Sertãozinho, que essa verdadeira figurinha, o Felipe de 5 anos, mora. E olha, eu vou te falar, viu? O Felipe, esse moleque, ele é muito famoso aqui, gente. Todo mundo tira foto com ele, pede autógrafo. E sabe como é que o pessoal chama o Felipe aqui? De Leonardo. É, e ele atende. Ele acha que ele é realmente o Leonardo. Eu preciso de um beijo, quero como... Esse amor do Filipinho pelo Leonardo, começou quando ele tinha só 2 aninhos de idade. Olha o que aconteceu, pessoal. O Filipinho, com 2 anos, estava assistindo um DVD da dupla Leandro e Leonardo, com o avô. E aí, ele ouviu aquela música temporal de amor. Lembra? Chuva no telhado, vento no portão. E eu aqui, nessa solidão. Então, ele estava lá com o vovô e ouviu essa música. E aí, o Filipinho, com 2 anos, se apaixonou por essa música. E aí, ele pedia para o vovô tocar essa música o tempo inteiro. Ele só queria ouvir a música do Leandro e Leonardo. Ele ouvia, e ouvia, e ouvia, e ouvia. E a partir daí, gente, o amor do Filipinho pelo Leonardo só aumentou. Quando ele fazia aniversário, quando era dia das crianças, Natal, o Felipe pedia CDs, DVDs da dupla do Leandro e Leonardo, roupas iguais ao Leandro e o Leonardo. E ainda com dois aninhos, a primeira coisa que ele quis foi um pedestal e um microfoninho para ele poder fazer o próprio show de Leonardo. E até hoje, gente, essa é a maior diversão do Filipinho de 5 anos. Brincar de fazer show. Brincar de ser o Leonardo. E o mais sensacional, que você de casa não vai acreditar, é que esse menino, ele se comporta como um artista 24 horas por dia. É verdade. Tanto que ele chama o pai e a mãe. Sabe como é que ele chama o pai e a mãe, gente? Produção. E vem de falar, pai, mãe, me ajuda com isso aqui. Ô, produção. Ô, produção, para receber. Quem que é a produção? A minha mãe. Você chama todo mundo de produção? Dá para acreditar uma coisa dessas? Bom, não é à toa que o Felipe chamou a atenção da cidade inteira. E sabe aonde que ele gosta de brincar, de fazer show como o Leonardo, pessoal? Numa lojinha, numa ótica da mãe dele, que é aqui pertinho, em Sertãozinho. Eu te volto com ela, eu vou sem ela, também ela. O Felipe, de apenas 5 anos, gente, ele transformou a ótica da mãe no próprio palco. Ele fica lá, cantando música do Leonardo, o dia inteiro com o microfone dele, lá e o pessoal passa e tira foto e pede autógrafo. E é para lá que eu estou indo agora para conhecer o Filipinho e contar que eu preparei uma surpresa que ele nunca mais vai esquecer na vidinha dele. Leonardo! É o Rodrigo Faro! Mas é claro que eu não vou chegar para fazer essa surpresa linda para o Felipe, assim, de Rodrigo Faro, né, pessoal? Claro que eu vou aprontar um pouquinho com essa figura de 5 anos que acha que é o Leonardo. Então, quem vai aparecer por lá, na verdade, é um cantor muito maluco. Um cantor totalmente sem noção e que vai querer roubar o público do Felipe. Olha, eu vou pegar uma loja ali do lado de onde o Filipinho fica cantando, ali na ótica da mãe dele, e vou me apresentar lá. Vou levar caixa de som, vou levar o meu microfone, vou botar o meu chapelão e vou fazer de tudo para chamar mais atenção do que o Filipinho. Quer conhecer esse cantor maluco? Então, chegou a hora da transformação. Se prepara porque, mais uma vez, Rodrigo Faro... Varo? Rodrigo Faro é ótimo, né? Rodrigo Faro, este apresentador cansado, este apresentador calvo, este apresentador que viaja o Brasil inteiro e cada dia está mais enrugado. Sai de cena porque você vai conhecer agora ele, o mito. Com vocês. Emival Costa. Costa, você ouve e é aquela que você gosta. Um, dois, três. Aê, meu Brasil, apresento para vocês. Eu sou Emival Costa, o cantor sertanejo que todo mundo gosta. Aê, que beleza. Tô pronto. Eu não sei se você sabe, mas Emival Costa é o nome desse homem bonito que está aí no palco, o Leonardo. Aliás, seu Avelino, que sacanagem, né? Dar o nome de Emival para o filho, né? Mas tudo bem, graças a Deus que ele virou Leonardo, né? Graças a Deus. Mas eu sou Emival Costa, o cantor que é uma beleza. Eu vou chegar lá e vou chamar mais atenção que o Filipinho. Vou cantar assim, quer ver? Ó, ó, bota para mim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores bem bom são almas de verão. E tens que me deixar que seja então feliz. Com certeza esse meu encontro com o Filipinho vai ser demais, vai ser emocionante. Então, bota a música que Emival Costa está indo para a sua apresentação. Com licença. Você diz que estou tão londo e a sua minha que te imaginei. Mas está na cara e se não me fala, é ele também. Quase o olho, tem frente, espelho, e pensa nem que eu acabo com ela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Mas não ouvi não, boa tarde. Meu nome é, meu nome é Emival Costa. Você escuta e é uma boa, quer dizer, é muito bom. Vocês vão ouvir agora as melhores modas de Leandro e Leonardo, hein? Porque não tem ninguém nesse mundo que gosta mais de Leandro e Leonardo do que eu. Gostei de que sou eu. E essa minha etimagem é. Conta aí. Mas também tu me dava. Você vai ouvir agora as melhores modas de Leandro e Leonardo do que eu. O nosso quarto, o que eu ouvi, o seu avô, o seu avô, o seu avô, o seu avô, o seu avô. Tá bonito, tá bonito. Eu quero ser tuada, o seu avô. E o seu avô. E o seu comertor, que belouva. E a água, vento no portão. E ela aqui. Então, três, eu já vai cair. O quê? Um temporal de amor. Um temporal de amor. Obrigado, meu povo. Obrigado, Sertãozinho. Aê, eu quero ver. Vamos aplaudir. Gostaria de apresentar para vocês. Eu sou o Bival Costa, o cantor que é um barulho. Maravilhoso. Gostaria de dizer que eu sou muito fã do Leonardo do... Vim de São Paulo para cortar aqui hoje, em Sertãozinho, vocês. O que é aquele menino ali, gente? O que é aquilo ali? Ele canta? Com aquele tamanho. Eu entendi quando esse menino canta. Olha o tamanho do menino. Olha aqui. Denison, você canta, menino? Você canta o quê, Rafa? Leonardo. Você canta o quê? Leonardo. Leonardo? Leonardo. Você não sabe apertar o Leonardo coisa nenhuma? Mas eu não sabe. Você é que não sabe coisa nenhuma. Você é que não sabe. Você fala igual o Leonardo? É a verdade. Parece o Leonardo falando. Você gosta muito do Leonardo? Sim. Mas eu também gosto mais do Leonardo do que você. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai ter ouvejado, vai cair, um temporal de amor. Pois eu canto muito melhor que você. Quer ver? Quando você chegar, tira esta roupa molhada, eu quero ser uma toalha, esse é o cobertor. Muito melhor. Eu sou melhor ou não sou? Não. Desgosto vai dele, meu querido Felipe. Obrigado, Jorge. Agora, Rodrigo, agora, vocês. Como é o seu nome, rapaz? Felipe. Como? Felipe. E você faz o que com esse tamanho? É, canta Leonardo. Ah, eu pergunto o que você faz, a sua forma canta Leonardo? É. É? É, verdade. E você canta Leonardo aonde? Aqui e na minha casa. Mas por que você gosta tanto desse Leonardo? Por que você gosta tanto desse homem? Porque desde dois anos eu gosto do Leonardo. Ah, desde dois anos, é? É verdade. E é verdade que você tem todos os discos dele? Sim, mas está faltando alguns em espanhol do Leonardo, que eu não consigo achar em nenhum lugar. E que roupa é essa que você está usando? É do Leonardo. É do Leonardo? É. Eu já vi o Leonardo com essa roupa na televisão. Agora, ô moço, ô moço, e por que tem tanta gente aqui hoje? Porque eles são meus fãs. Isso tudo aí que está aí, por que você é fã? É, porque eles são meus fãs. Eu amo vocês demais! Rapaz, como tem gente boa aqui! Que moço, e por que você é fãs? Onde você é fãs? Ô gente, ele parece o filho do Leonardo. Ele é igualzinho, né? Ele fala até assim com o Leonardo. Ô gente, como é que o Leonardo fala? Imita o Leonardo. Aí eu quero ver se é bom mesmo. Quando você é... E a pessoa só sabe essa música? Não tem outra música, não? Outra tem. Então, tu canta outra, que você já canta essa quando eu sei chegar e eu já cheguei. Entre tapas de beijo. Isso, canta essa aí que é bom. Vai, para ver se é bom mesmo, vai. Entre tapas de beijo, se a onda é desejo, é só a ternura. O casal que te ama, até mesmo na cama, vou voltar à loucura. E assim vou viver, e não sofrer de querer, esse amor é doentinho. Vai, para ver se é bom, também é barrozinho. Ele é bom, não é, gente? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu gostei de você. Obrigado. Eu gostei de você. Obrigado. Você parece com o Leonardo mesmo, viu? Você parece, não parece? Ele é a cara do Leonardo e ele fala igual o Leonardo também. Você sabe qual é o meu nome? Sim. Sabe? Sim. Meu nome é Enival Costa. É Enival Eterno da Costa. Meu nome é Enival Costa. Quem é Enival? Quem é Enival Eterno da Costa? É o nome do Leonardo. Então, você vê que eu sou mais fã do Leonardo que você, porque eu tenho o nome do Leonardo. Não, não, você não chama Enival Eterno da Costa. Eu chamo Leonardo. Você é um impostorzinho que não gosta do Leonardo. Eu sou um ícone desivador, fã do Leonardo, que gosta mais do Leonardo do que você. Eu gosto muito mais do Leonardo do que você. Eu gosto mais ainda do que você. Eu canto melhor que você. Você canta rouco, eu canto melhor. Toma. Quem canta melhor, eu ou esse pequenininho de 5 anos? Pequeninho. Pequeninho. Sou eu? Eu. É ele? É. Ai, que bom de fia da mãe, vocês. Ô, Leonardo, pode te contar uma coisa? Pode. É o seguinte, eu sou fã do Leonardo, mas eu encontrei uma pessoinha que é mais fã do Leonardo do que eu. É um menino muito bonitinho. É um menino muito talentoso. E esse menino, ele se veste, ele canta e faz até as mesmas piadas que o Leonardo. Ele falando parece o Leonardo. E esse carinha é o que eu vim conhecer hoje, sabia? Verdade. Então eu quero te dizer uma coisa. Você, nesse momento, está aparecendo para todo o Brasil. Sabia? Obrigado, meus pais! Eu quero dizer para você que você está aparecendo para o Brasil no programa O Show do M-Vol. O que é o M-Vol? Ué, você não está feliz de aparecer no show do M-Vol? Sim. Você sabe o que é o show do M-Vol? Não. Não? Não. Você não conhece o meu programa? Não. Você nunca viu o show do M-Vol? Não. E você não faz programa. E eu não faço programa? Não. Pois eu vou lhe dizer que você está errado porque eu faço programa assim. Você faz nada. Agora, olha agora. Quer saber como eu faço programa? Não, eu faço. Ele faz programa ou não? Faz ou não faz? Faz! Faz ou não faz, é? Faz! Acho que é só você que não percebeu. Você quer ver como eu faço o jogo, não? Não. Olha para mim. Olha. Você não me reconheceu ainda, não? Não. Não? Então espera aí que eu vou continuar. Me reconheceu ainda ou não? Não. Não? Não. Então espera aí. Olha. Hoje eu estou aqui porque você é um menino muito legal. Obrigada. Você é um menino muito talentoso. Obrigada. Você é um menino que tem um talento que eu nunca vi até hoje. E você merece tudo o que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Olha. Deu nadinho? Com certeza você já me viu por aí. Você até aprendeu umas coisas comigo já na televisão. Com certeza você já me viu por aí. Como eu queria te conhecer, cara. Eu queria muito te conhecer, cara. Muito, muito, muito. Obrigada. Você está feliz de me ver? Sim. Então me dá outro abraço aqui, cara. Eu estou aqui hoje para dizer para você, Felipe, ou melhor, Leonardo, que eu tenho tanta coisa legal para fazer com você hoje, uma tanta coisa legal, e eu quero saber se você está preparado para começar a fazer sucesso de verdade e no Brasil inteiro. Estou. Está preparado? Estou. Então, bate aqui, porque eu quero te dizer que você não está no show do Enival, não. Você agora está sendo conhecido no Brasil inteiro. Agora o Brasil inteiro está vendo você e eu quero dizer, Leonardo, bem-vindo ao Hora do Faro. Canta uma música aí para a galera, eu quero ver se é a cara do Leonardo mesmo. Vai, quero ver. Vai, Leonardo, dá uma olhada se você não tem um filho aqui em Sertãozinho, hein? Se você não andou por aqui fazendo um show, hein? Abre o olho, hein? Estou de olho, hein, seu Leonardo? Aí que você deu uma passeada aqui em Sertãozinho e marcou um gol. Vai, quero ver. Estou muito apretando a música. Estou muito apretando a música. Quando você chegar, tira essa roupa mulherada, eu quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai provejar, vai cair. Temporão de amor. Gente, galera de Sertãozinho. Obrigado, gente. Se Deus quiser, muito obrigado. Produção, tenho minha água. Olha lá. Estou suada. É sensacional. Ele chama a mãe e o pai de produção, olha lá. Já é um artista. Aí você chama o seu pai e a sua mãe de produção? É? Como é que você fala? Produção, me dá um CD. Produção, me dá uma água. A produção é papai e mamãe. Você ficou muito brava assim, quando você viu aquele cantor maluco lá, o Emival Costa, atrapalhando sua apresentação? Você ficou brava? Uhum. Jura? Jura. O que você queria fazer com aquele cantor chato que estava do teu lado atrapalhando? Opa, eu queria parar de fazer essas coisas. O que é isso, meu filho? Calma. E ainda bem que não era aquele cantor Mival Costa, era você. Que era eu, né? Ainda bem, né? É. Senão você ia fazer o que comigo, povo Felipe? É, senão eu ia atrapalhar sua busca. Você ia me atrapalhar? É, eu atrapalhar sua busca. Então ainda bem que não aconteceu nada disso. É verdade. E esse show que você estava fazendo aí, você faz sempre esse show aqui na lojinha da tua mãe? Sim. É? É verdade. Todo dia? Todo dia. E que hora que começa o seu show aqui na frente? Às 30 horas da manhã, à noite. Às 30 horas da manhã? É. É cedo, hein? 30 horas da manhã? É verdade. Quer dizer que aí você chega aqui às 30 horas e começa o seu show. É, e faço meu show, eu monto meu show e fiz, e aí eu falo assim, ó, e aí eu falo assim, e aí, Minas Gerais, fe, 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 Leonardo de Belazão, de Betão Lula. É mesmo? É. É assim que você abre o seu show? É. Como é que começa? Como é que você abre o seu show? Você fala o que pra galera aqui na rua? Boa noite em São Paulo! Mas aqui é Sertãozinho, não é São Paulo? Boa noite em São Paulo, Sertãozinho! Ah, você vai falando o nome das cidades. É. E você canta faz muito tempo, Leonardo? É, foi muito tempo. Muito tempo? Muito tempo. Desde quantos anos? Dois aninhos. Dois aninhos. Mas você era muito novo. Você já tá... Quantos anos você tá? Fum. Ah, tá velho. Ah, tá velho. Você já tá velho, né? Deixa eu ver, faz assim. Tá porruga já? Deixa eu ver. Tá, você já tá com um pouco de ruga. E qual é a música que você mais gosta de cantar? É, Temporal de Amor. É mesmo? Verdade. Mas como é que uma criança de dois anos vira fã do Leonardo, assim? O que que você fez pra virar? O que que o Leonardo fez? O que que você fez pra virar fã dele? Primeiro, eu gostava de outros cantores. Meu avô comprou um DVD do Leonardo ao vivo. E quando eu coloquei na música Temporal de Amor, eu me apaixonei. Você se apaixonou pela música? Sim. Com quantos anos você tinha? Dois. E aí, depois desse dia que você se apaixonou pela música Temporal de Amor, você não parou mais de cantar Leonardo? É, eu não parava mais de cantar Leonardo. Olha lá. Então, então... Cara, eu achei que eu era fã do Leonardo, mas eu acho que não existe. Ninguém no Brasil mais fã. Você acha que tem alguém aqui no nosso país que seja mais fã do Leonardo do que você? Que goste mais do Leonardo do que você? É. Ou você é o maior fã, o fã número um dele? Eu sou o fã número um. É? Que é a música do Eduardo do Costa. Que é a música do Eduardo do Costa. É. Eu sou fã número um. Você também gosta do Eduardo do Costa? Sim. Tá muito mau gosto você também, hein? Do Eduardo do Costa. É, dos dois. Porque eles são parceiros. Ah, você gosta dos dois? É. É que os dois é parceiro que fez o cabaré. Ah, você também gosta do cabaré? É. E aí eu quero saber, você vai para a escola? O? Que hora você vai para a escola? É... Não sei. Não sabe? É de manhã que ele faz aula? Você faz escola de manhã e aí depois você vem para cá tarde para cantar? É. É, já coloco roupa do Leonardo. Só que não tem calça, só tem bermuda. Entendi. E aí você sai da escola, põe essa roupa igualzinha do Leonardo e vem aqui para frente da loja da tua mãe para cantar. Sim. Todo dia? Todo dia. E o pessoal gosta? Gosta. Você já tem muitas fãs aqui? Já tenho. Já tenho muitas fãs. É? É. E o que as meninas, o que os seus fãs falam quando vêem você cantando aqui na porta? É, eles falam que eu sou um gato. Que você é um gato? É. É mesmo? Verdade. E o que você acha disso? Você acha que você é um gato? Eu acho. Acha? Sim. Ele gosta. E canta bem? Tá bem? Canto. Ou seja, você já é um artista completo. É verdade. E você só canta a música do Leonardo? É. O que você acha do Leonardo? É... Bom. Bom? Bom. Bom. O que mais você acha? Me fala um pouco dele. É... Lindo. Você acha ele lindo? Bom cantor? É. O que mais? Gato. Você acha ele gato? Eu achei meio gordo, né? Não tá? Você não acha ele meio feio, não? Não. Então acha ele bonito? É bonito. É. E me fala uma coisa. Eu quero saber, qual é o tamanho do seu amor pelo Leonardo? O meu maior amor pelo Leonardo é aquele que anda muito bom. Eu tenho todos os discos dele, mas aqui tá faltando dois espanhóis do Leonardo, que eu não consigo achar em nenhum lugar. Você não consegue achar? Não. Qual é a música do Leonardo que você mais gosta? Além do temporal de amor, outra que você gosta? É. Um sonhador. Um sonhador? É. Canta um trechinho aí, deixa eu ver como é que é. Eu não sei pra onde vou, pois até não dá em nada. Minha vida segue o sol. No horizonte dessa estrada, eu nem sei mesmo quem sou. Outra. É. É. Eu sabe, pensa em mim em espanhol, do Leonardo. Você sabe, pensa em mim em espanhol. Eu não acredito. Você fala espanhol? Sim. Então, agora com vocês do Brasil, o Leonardo, o cantante chiquito. Dale. O Leonardo. Ah, desculpa, falei errado. Com vocês, o Leonardo. Canta. Ah, desculpa. Você sabe a música do Leonardo em japonês? Japonês? Não. Eu sei. Eu sei. Você quer ouvir? Não. Você não vai fazer isso. em árabe. Sabe, 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 sabe? Em árabe? Não. Eu canto em vários idiomas. Deus abor. Você só sabe espanhol? É, eu só sabe espanhol. E me fala uma coisa. Você sabe todas as músicas do Leonardo? Sim. Se eu perguntar pra você aqui, todas as músicas, você sabe tudo, Leonardo? Sim. É? Sim. E quantos CDs e DVDs dele você tem? É, eu tenho o Ao Vivo, o Todas as Coisas do Mundo, o Acústico, o Idas e Voltas, o 30 anos e o Cabaré. E por que você se veste assim, igual o Leonardo? Por que você gosta de se vestir assim? Sim, porque eu gosto dele. Você gosta dessas roupas? É, eu gosto dessas roupas dele. Mas você não usa roupa de criança, não? Você só usa roupa do Leonardo? Sim. É? É. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Por exemplo, se chegar o seu aniversário e eu quiser te dar um presente, aí eu vou assim, ó, ou uma bicicleta ou CD do Leandro e Leonardo em espanhol. O que você prefere? CD do Leandro e Leonardo em espanhol. É? Não, não, não. Se eu tiver um videogame, o último videogame, o mais maravilhoso e o CD do Leandro e Leonardo que está faltando na sua coleção, o que você prefere? Leandro e Leonardo em espanhol. Uau! Não, não, não. Se eu tiver um carro para dar para você, de presente, para a sua família e um CD do Leandro e Leonardo em espanhol, o que você prefere? Um CD. O que é isso, meu filho? Não é possível. Então, uma deana. Então, o que é que eu vou? Um carro, um carro. Um avião. Um avião. Um avião você prefere? Sim. Mas um avião, a gente não tem dinheiro para dar um avião. Avião, o nosso programa não dá. Um camaro. Ah, você quer um camaro? É. Mas o camaro é do Munhoz e Mariano, é o camaro amarelo. Eu quero um carro vermelho, igual do Leonardo, na foto do CD, nada mudou. Oxe. Não, não, não. É verdade isso? Não, não é possível. Não, não. Bota aí a capa do CD, nada mudou, que se tiver um carro vermelho, eu vou dar um croque nesse menino. Não é possível. Isso, eu vi no carro. Ô, produção, eu pego o CD. Quem que é a produção? A minha mãe. Você chama todo mundo de produção? É. Então chama lá a produção. Produção, eu pego o meu CD. Em casa? Ah, tá lá em casa. Deu problema com a produção agora, hein? Agora me fala uma coisa, ô, Leonardo, e é verdade que a coisa que você mais gosta de fazer é vir aqui pra frente dessa loja e ficar cantando? Sim. E você não fica cansado? Não. Não? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. E você faz isso todo dia? Sim. Quantas músicas você canta, assim? Vinte. Vinte? Vinte. E você quer cantar que música, assim, quando você crescer, você vai ser um cantor famoso? É. É? Vou. Você quer ser um cantor famoso? Vou fazer CD. É? Vou. E você quer cantar o quê? É... Tempo de amor, dia de rodeio, amor dividido, nada mudou. É... Mas você vai cantar as músicas do Leonardo quando você crescer? É. Ah, entendi. Porque você quer ser igual o Leonardo quando você crescer. É. Então, eu tenho um desafio pra você. Sim. Eu quero ver se você é fã do Leonardo mesmo. Eu sou mesmo. Você mora aqui perto? Eu. É. Eu moro lá, lá numa casa com o portão verde. Ah, numa casa com o portão verde. É. E será que você pode me levar nessa casa com o portão verde? Posso. Pode? Pode. Então, agora, eu vou pra casa do portão verde, porque eu quero ver se ele é fã do Leonardo mesmo. E aí, gente, depois, ó, Leonardo, eu tenho uma surpresa muito legal pra você, tá? Eu não posso contar ainda. Mas eu tenho um desafio pra você. Você vai provar pra mim que você é fã do Leonardo. E se você cumprir esse desafio, aí, cara, aí você vai ver a proposta que eu vou fazer. Fechado? Fechado. Fechado? Fechado. Então, bate aqui, chama a produção aí e fala, produção, me leva pra casa. Vamos lá. Produção, me leva pra casa. Vamos, produção. Vamos lá. Vamos lá, produção. Pode tirar essa jaqueta? Não tá com calor, não? É, tá um pouco. Tá muito. Tá muito, né? Tá muito. É, então, tira. É. Como é que é a música? Com o Mato Cumpadre. De quem que é essa música? Do Leonardo. Ele é bom. Então, como é que é a música? Canta aí. Então, requeba, se pega, requeba, se pega no Cumpadre. Que me levanta, acende, acende, o fogo tá, Cumpadre. Esse moleque, esse moleque é demais, cara. Diga aí pro Brasil, aí, onde é que nós estamos chegando? Por favor, que nem o Leonardo. Nós estamos chegando aqui na casa do Portão Verde e vamos no meu quarto, que tá cheio de CDs, Leonardo. Tudo, Leonardo? Tudo, Leonardo. Então, manda um abraço pras fãs do Leonardo. Um abraço pra vocês, minhas fãs. Um beijão. Então, vamos entrar. Então, vamos entrar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou apresentar pra vocês meu pai, minha mãe, minha produção e minha produção. Gente, como é que começou a paixão desse menino pelo Leonardo? Foi com dois anos de idade mesmo, Diga? Foi. Foi vendo um DVD que o meu pai tinha, que gosta de música sertaneja, assim. Tinha um DVD do Leonardo. E colocou. E aí ele começou. Chegou na música temporal de amor. Quando você chegar, tira sua roupa molhada. Quero ser a toalha e seu cobertor. Aí ele ficou, ele até chegou a riscar esse primeiro DVD. De tanto que ele ouviu? De tanto escutar. Agora eu tenho um novo, o original, que eu não risquei mais. Porque agora você já é um hominho. É. Então, vem cá. Fica aqui. Vem aqui. Tira o sapato pra subir no sofá, senão sua mãe vai ficar brava. Tira o sapato do Leonardo. Isso. Fica aqui pra gente ouvir tua história. Isso. Fica aí em pé. Pronto. Pode ficar à vontade aí pro Brasil ver você. E mais alguém da família é fã do Leonardo ou é só ele mesmo? Não, é ele que fez todo mundo virar fã igual a ele. Jura? E desde esse dia, com dois anos, ele não parou mais de ouvir o Leonardo? Não. E até hoje é tudo o Leonardo? Entra no carro, tem que levar o CD. Aí vai lá pra loja, ele leva o CD. Vai dormir, ele dorme com o CD debaixo do travesseiro. É uma... E assim, né? Procura as coisas na internet. Aí vai achando o CD. Eu quero esse, eu quero esse. E conhece todos os CDs. A música que tem no CD, ele sabe. Não é possível que se veste como o Leonardo. Aí pede tudo. É sapato, é calça, é blusa preta, é jaqueta. Tudo do jeito que o Leonardo se veste. Pra ficar igual o Leonardo. Pra ficar igual o Leonardo pra cantar. E essa coisa dele cantar na frente da loja, é sensacional. Ele vai pra frente da ótica, da lojinha e fica cantando lá. E ele faz um bom sucesso, né? Ah, todo mundo conhece ele. Porque desde pequenininho ele anda aí por aí e vai. E com os CDs pra cima e pra baixo. E fala do Leonardo. Os clientes que entram lá na loja também, ele tá no computador vendo as coisas do Leonardo, assistindo as coisas que ele encontra na internet. Gente, bom dia. Eu tô aqui com a minha coleção do meu e do Leonardo. E do Leandro e Leonardo. Então a loja virou um sucesso também por causa desse menino lá. Ah, sim. Tá sempre cheia a loja. Aí tá indo lá e o povo vai pra também chegar lá, pergunta dele. Eu canto o Leonardo e o Zé Felipe. E o Zé Felipe também você gosta? Eu sei. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você faz show lá na loja da tua mãe, certo? É. Você ganha cachê? Quê? Cachê. Cachê? É, porque quando o artista faz show, ele tem que ganhar um... Cachê. Cachê? Um dinheirinho. É. Você ganha um trocadinho pra cantar lá? Não. Não? Não. É só uma loja. Só uma loja. Você tem empresário já? Não. Não? Se eu te fizer uma proposta assim pra... Pra eu ser seu empresário, assim, pra você ganhar um dinheirinho fazendo show, você topa? Topo. Topa? Topo. Aê, tô feito já. Imagina, com a Helena Camari e com a Clara. E mais esse aqui, aí pronto. Aí é só ficar... Só dinheiro, ó. Qual foi a primeira coisa que você pediu do Leonardo de presente pra sua mãe e pro seu pai? É... O CD. Audiência e o alucinação que eu não tenho. Agora eu ganhei dia das crianças do meu avô e da minha avó. Muito bem. Então, produção, vamos lá pro seu quarto? Vamos. Vamos? Vamos. Olha o sapato que ele pediu de presente. É um mini sapato. Tudo isso é pra ficar parecido com o Leonardo, cara? Verdade. É verdade? É verdade. E ele fala, sabe o que é mais legal? É que ele fala igual o Leonardo. Ele fala igual, parece que eu tô falando com o Leonardo. Só que novinho, porque o Leonardo tá velho e ele tá novo. É. Né? Verdade. Agora você vai me levar, então, pra ver lá o seu quarto, porque eu vou mostrar pro pessoal que tá assistindo lá. Tá vendo aquela galera toda que tá vendo você? Sim. Manda um salve aí, pessoal. Manda um alô. Manda um alô pras fãs. Vai. Oi, gente. Alô pra vocês aí. Eu tô aqui na minha casa com o Rodrigo Faro. Eu assisto todo o programa dele. Um abraço a todos vocês. Um beijão. Amanhã vai estar as gravações aí no Facebook do Hora do Faro. Muito bem. Muito bem. Então agora vamos lá pro seu quarto, porque esse menino de cinco anos é o maior fã do Leonardo. E ele vai provar agora que ele é fã de verdade. O que você ia falar? Ô, Rodrigo Faro. Faro. Olha, eu sei que você fazia Dança Gatinho no melhor do Brasil. Vi que você tava fazendo Dança Gatinho de Michael Jackson. De Michael Jackson. E você gosta muito do Dança Gatinho? Eu gosto. Eu até ponho as músicas, a roupa do Michael Jackson. É que você tava de calça preta, bota preta, jaqueta de couro preta. É verdade. É verdade. Cheio de pulseira. É, cheio de pulseira. E no outro dia você fez uma música Thriller. Isso. O Thriller agora deu uma lavada, né? Se você provar pra mim agora, lá no seu quarto, que você é fã do Leonardo, eu tenho um convite pra fazer pra você. Que você vai gostar muito. Você tem o sonho de fazer um Dança Gatinho, certo? Na televisão. É. Comigo? Sim. Quem mais? Só eu e você? É. É? É. Não precisa do Leonardo, então. Precisa. Precisa? Precisa. Então você tem um sonho de fazer o Dança Gatinho, eu, você e o Leonardo? É. Então, eu vou fazer um monte de perguntas pra você do Leonardo. Eu quero ver se você tem todos os CDs dele mesmo. E se você tiver, se você for fã de verdade, sabe o que vai acontecer com você? É. Surpresa. Eu posso falar. Tá. Bora lá? Vamos. Me leva, fala pra galera. Vamos lá pro quarto, fala lá. Vamos lá pro meu quarto. Esse moleque vai tomar o meu lugar. Ele vai tomar o meu lugar. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Porque com ele não dá pra parar. Não dá pra parar um minuto. Ô, pera aí, cara. Aonde? Vem cá. Vem cá. Ó, a câmera ali, ó. Fala. Lá é meu quarto e vocês vão ver que tem um monte de cedo ali no ar. Então, bora lá. E junto com o Dança Gatinho, eu vou esperar ele ir junto comigo. Isso. Ele vai esperar eu ir junto com ele. Vamo. Vem comigo. Alô. Vamos lá. Alô. Alô. Deixa eu ver. Não é possível. Olha isso aqui. Cara, você tem todos os CDs do Leonardo. Sim. E esses são coletâneas. Quais são coletâneas? É. Cine Presente, os maiores sucessos de Leonardo, Leonardo Voltamor, é um grande sucesso, Arte Leonardo, Leonardo Mega Hits, Leonardo Dragazil, Leonardo Audiência. E vem cá. Diminil. Você tem disco Diminil? É. Esse é o Leonardo Pensemim, português 4. Esse é o sucesso de Leandro e Leonardo. E Leandro e Leonardo, volume 3. E o livro do Leonardo. Mas você sabe o que é disco de vinil? Sim. Você já ouviu isso aqui alguma vez? Não, eu não tenho que tocar disco. Você não tem? Não. Porque isso aqui é coisa de velho. É. Não é? É verdade. Isso aqui é coisa de velho. Verdade. Então eu quero saber o seguinte. Vai começar agora um quiz, um desafio para saber se Leonardo é mesmo fã do Leonardo ou não é. Eu vou fazer umas perguntas do Leonardo e você vai ter que acertar todas. 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 Fechado? Fechado. Então beleza. Primeira pergunta. Eu quero o nome verdadeiro do Leonardo. Qual é? Emiva o Eterno da Costa. Certa a resposta. Certa. Primeira resposta. Está certa. Está certa. O que são o Leandro e o Leonardo? Amigos e irmãos. Olha que beleza, gente. Ele não separa as coisas. Está certa a resposta. Certa a resposta. Agora, terceira resposta. Terceira pergunta. Agora é o nome do Leandro. Qual é o nome do Leandro? Luiz José da Costa. Certa a resposta. Quarta resposta. Quarta pergunta. A quarta pergunta é a mãe e o pai do Leonardo. Você sabe o nome da mãe e do pai? São avelino virgulhino da Costa do Amar... Dona Carmen Costa. Eu vou embora, porque ele apresenta o programa sozinho. Não, você pode apresentar também. Posso? Posso. Posso apresentar? Então beleza. Vou continuar aqui. Posso ir? Pode. Próxima pergunta. Em que cidade nasceu Leandro e Leonardo? Goiânia, polícia. No estado de? Goiás. Eu não sei mais o que eu vou perguntar para esse moleque, porque ele sabe tudo. O que eu faço agora, gente? Vai, me ajuda aí. Vem. Vocês que estão aí no palco assistindo, aqueles meus dois amigos aí. Faz alguma coisa aí, gente. Leandro e Leonardo, antes de ficarem famosos, eles trabalhavam aonde? O Leandro trabalhava no mercado central. Leonardo trabalhava numa farmácia. Como é que surgiu o nome Leandro e Leonardo? Essa ele não vai saber. Agora não vai saber. Quer ver? Não vai saber. Como é que surgiu Leandro e Leonardo? Um homem trabalhava na farmácia do Leonardo e falou assim, olha, eu vou ter que ir embora. A sua irmã vai ter filhos, chamado Leandro e Leonardo. Aí o Leonardo gostou do nome e fez dupla. Não é possível. Qual foi o primeiro CD do Leonardo? Tempo. Tempo? Tempo. Tá certo. Quantos filhos o Leonardo tem? Seis. Gente, não é possível. Como é que se chama a mulher do Leonardo? É... Poliana. Como é que se chamam os dois netos do Leonardo? Noa e Maria Sofia. Eu desisto, gente. Sério, sério. Eu desisto. Não, não, não. Eu desisto. Eu falo. Pode falar. Não fala. Pode falar mais do Leonardo, o que você sabe da história dele, porque tudo que eu pergunto ele sabe. Vai, fala aí. É. O Leandro e Leonardo fez um programa chamado Especial do Leandro e Leonardo. E eles fez o programa Cantando Rock. E todo mundo não gostou, falou fora, fora. E eu assisto, imito eles. E você imita eles? Sim. Cantando Rock. E todos esses discos, você ouviu todas as músicas? Sim. E aqueles ali, esse é o novo. Esse daí, o dois, o três, o quatro, todas as coisas do mundo, é os novos que eu comprei. Mas vem cá. Me falaram uma coisa que você só tem roupa do Leonardo também. É verdade? É verdade, Alain. Cadê? Jaqueta de couro do DVD ao vivo. Ah. Você tem... Essa aqui é a jaqueta de couro do DVD ao vivo. Me dá aqui, a bota marrom. Profissão, da onde essa bota? De qual CD? É, ele tá... Não é de nenhum CD, ele tá numa foto perto de uma caminhonete. Ah, com essa aqui. Com essa bota. Essa aí, essa é a camisa. É... Xadrez do programa Especial do Leandro e Leonardo. É, é? É. Ah, não, bota aí, não é possível. É você que me ilumina, meu pequeno talismã. Tem mais. Tem mais. Camisa branca, igual no CD Bar do Léo. Aqui eu vou te mostrar as páginas. Aqui, ó. Viu? Vocês estão acreditando? Eu nunca vi isso, toda minha vida. Eu nunca vi isso, toda minha vida. Esse CD tá meio quebrado. Aqui, ó. Ah. E você já... Aí, ó. Gente, não acredito. É que ele decora até as fotos. Olha aqui. O Léo tá com uma camisa de manga comprida. Preta. E olha a camisa aqui, gente. Aí, ó. Agora é preta. Cara, mas vem cá. Você só tem roupa do Leonardo? Só. É? E essa é do... É do... É do... É desse, ó. É desse? É desse. Essa roupa é desse? É desse. Gente, eu não acredito. Eu nunca vi isso. E você, 24 horas por dia, você fala do Leonardo? É. É... E esse... É... E o... O meu... Coturno. É do... O que você quer? Coturno. É do CD Alucinação, que eu vou te mostrar aqui. É do CD Alucinação. Não, não é possível que ele saiba a foto e ele pega a roupa igual. Aí, ó. Mas não é possível, gente. Olha aqui. Olha aqui a foto do CD. E olha aqui, gente, é demais. É demais. Felipe, sinta aqui do meu lado, cara. Sim. Ah! Além de cantar, você tem vários instrumentos. É. É? Cadê os instrumentos? Chama a produção. Chama a produção. Minha viola. Isso aqui é a sua viola? É a minha viola. Minha guitarra preta. Sua guitarra preta. Meu violão. Seu violão. E minha guitarra azul. E quem te arrumou isso? Foi a produção? É... Não, eu comprei. Ah, você comprou. Eu comprei. Entendi. E eu... Olha o que eu saiba fazer com o meu violão. O que você sabe fazer? Olha o que eu saiba fazer. Hã? Espera. Deixa eu arrumar mais o meu negócio. É do problema. Deixa eu ver. Ah, eu já sei o que ele vai fazer. Gente, ele toca violão igual o Eduardo Costa. Aí, ó. O que é isso? Aqui na perna. Pô, cara, você sabe quem faz isso? É o Eduardo Costa. O Eduardo Costa. É no DVD ao vivo. E você gosta do Eduardo Costa? É, gosto um pouco, mas gosto muito do Leonardo. O Eduardo Costa tá com 46 anos, come demais, tá forte demais. Tá gordo ele. Tá mesmo. Tá muito forte. Tá muito fortão, né, Eduardo Costa? É, que nem você. Eu não, eu não tô, tô magrinho. Hoje a sua vida é a produção, papai e mamãe. É. Sua escola. Minha escola. E o Leonardo. E o Leonardo. E você gosta todo dia de ir lá pra frente da loja e cantar as músicas do Leonardo? O que você sente quando você tá cantando lá pra todo mundo te aplaudir, cantar, dançar com você? É, emoção. E alegria. Alegria? É. Por que alegria? Por que que você sente essa emoção e essa alegria? Porque todo mundo é meus fãs, porque eu sempre quis muita gente pra assistir meus shows, como eles e você. Você sonha um dia ser um cantor famoso? Sim. ter um monte de fã, fazer assim um show que nem o Leonardo faz, que nem o Eduardo Costa faz assim pra um monte de gente? É. Você sonha? Sonho. Então, eu quero te falar uma coisa, cara. Eu já vi muita criança com talento, já vi muita criança esperta. Eu já vi muita criança que faz um monte de coisa legal. Quando eu tinha a sua idade, assim, eu era um pouco assim que nem você, assim, sabe? Gostava de falar e tal. Onde eu vim parar? Virei um apresentador. Um apresentador de TV dos melhores programas do Melhor Brasil e Hora do Fado. O teu sonho, então, é fazer o quê? Um dança gatinho? Qual é o teu sonho? Me fala. Fazer um dança gatinho no seu programa. É isso que você quer? É. E se você tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com o seu grande ídolo, o Leonardo? Sim. O que você gostaria de dizer pra ele? Vamos imaginar que o Leonardo tá ali, ó. Tá ali na câmera. O que você gostaria de falar pra ele? Leonardo, eu quero que você venha à minha casa e ver o quanto eu gosto de você, ver todos os meus CDs que eu tenho de você e eu quero ir na sua fazenda, ver a sua fazenda talismã e ver a sua sala de discos, de todos os discos do Leonardo, que está guardado. E a foto do Leandro. Alguma vez você já cantou num programa de televisão assim pro Brasil inteiro? Não. Não? Não. Então, você quer encontrar o seu ídolo, Leonardo? Não. Você quer fazer um dança gatinho? Sim. E você quer se apresentar num programa de televisão, certo? Sim. Então, eu vou fazer um convite pra você. Você topa, Leonardo? Leonardo, sair daqui comigo agora? Eu e você. E aí você pode levar a produção se você quiser, né? Papai e a mamãe, que ele chama de produção. Você topa sair daqui comigo? Aí a gente vai pegar um avião. Aí a gente vai pra São Paulo. Mais precisamente, eu vou te levar pro palco do nosso programa. Do Hora do Fado? Sim. Agora, nesse momento, lá no Hora do Fado, tem um monte de gente te assistindo. Assim como um monte de gente em casa também. E eu queria saber se você aceita ir pra São Paulo, ir pro palco do Hora do Fado e fazer o seu show pra gente. Esse mesmo show que você faz na rua, se você topa cantar no palco do nosso programa do Hora do Fado. Topo! Topo? Topo! Topo? Topo! Então me dá um abraço aqui, cara. Tá. Leonardo! 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 Ô, Rodrigo! E aí, Leonardo, beleza? Sim! E aí, cara, tá pronto pra entrar no palco ou não? Sim! Olha, tá ansioso? Sim! Tá nervoso? Sim! Só sabe falar sim? É. É, ah, mudou. Muito bem. Mudou. Ô, Leonardo, me fala uma coisa. É... Você vai fazer o que aqui daqui a pouco? É... Cantar. Cantar o quê? Leonardo. Então, mas olha, não tem um CD do Leonardo aqui na Record, viu, pra você cantar? Sim. Não tem? Não tem. Você não vai poder cantar Leonardo. E agora? E agora? E agora? Você não quer escolher outro, não? Sim. Pode ser o Eduardo Costa? Eduardo Costa? Você gosta do Eduardo Costa? Gosto. Gosta? Mas você gosta mais do Eduardo Costa ou do Leonardo? Do Leonardo. Ah, você gosta mais do Leonardo? É. Entendi. Mas por que você gosta mais do Leonardo? Porque ele canta bonito. Ah, ele canta bonito? Mas o Eduardo Costa não canta bonito? Ele canta... Não. Ah, não canta bonito? Não. Canta não? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Entendi. Tem muito que aprender ainda, né? É. Você gostaria de um dia conhecer o Leonardo, dar um beijo e um abraço nele? Sim. E qual é a primeira coisa que você ia falar pro Leonardo? Que eu quero ir na fazenda dele. O que você quer fazer na fazenda do Leonardo? É. O que você quer fazer lá? Andar de cavalo, ver os discos, cantar um pouco. Cantar um pouco? É. Que discos que você quer ver? Tocar violão. Que discos que você quer ver? É, os espanhol. Ah, os espanhol. Espanhol. Quantos discos do Leonardo você tem? Acho que 40. 40? 40. Mas por que você gosta tanto do Leonardo? Eu nunca vi uma criança gostar tanto do Leonardo. Porque ele canta muito bonito, porque ele é bem bonito e estiloso. Ah, ele é estiloso? É. Eu acho ele feio, hein? Eu acho ele feio. Você não acha? Eu acho ele feio. Eu acho ele bonito. É? Então tá bom. Então ó, se prepara aí, porque tá chegando a hora do nosso dança gatinho. Você tá pronto pra fazer o dança gatinho de Eduardo Costa? Sim. É de Eduardo Costa? Não, de Leonardo. Ah, então tá bom. Então é o seguinte. Eu vou mandar a minha produção buscar você agora aí. Tá bom? Tá? Tá bom. Então chegou a hora. Se prepara aí, que eu já tô aqui pronto de Leonardo, tá bom? Sim. Você tá com a roupa de Leonardo? Tô. Deixa eu ver. Abre aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Fica em pé aí. Fica em pé aí. Deixa eu ver você em pé. Olha que sem vergonha. Como é que o Leonardo faz? Imita o Leonardo. Como é que é? Ele fala assim, rapaz do céu. O que mais que o Leonardo faz? Imita outra coisa dele. Ele fala assim, eu vou falar uma piada dele. Pode contar uma piada dele. Ele falou assim, num programa que mostraram a sala de dívidos, falou assim, minha sogra é um anjo, fazer as trazas dela lá na Pai na Fazenda, mas tá difícil fazer ela engolir o cimento. Falou o que que ele ia fazer uma estátua da sogra dele? É, lá na Porta da Fazenda pra fazer ela engolir o cimento. Ah! Então, olha, deixa eu falar uma coisa. Hoje é domingo, né? É um dia muito especial. O Léo tá fazendo show hoje. O Leonardo, nesse momento, tá fazendo show no Brasil. Você sabe que, infelizmente, a gente não vai conseguir trazer o seu ídolo, porque hoje é domingo e os caras fazem muitos shows, né? Ele tá fazendo lá o cabaré com o Eduardo Costa. É. Mas, você sabe disso, não sabe? Sim. Mas hoje, pelo menos, o Dança Gatinho nós vamos fazer, tá bom? Tá. Então, olha, um beijo pra você, vem pra cá que eu tô louco pra te dar um abraço, tá bom? Tá bom. Então, um beijo, Leonardinho. Pra você também. Tchau. Tchau. Fala um beijo pras fãs, que nem o Leonardo. Como é que o Leonardo fala? Um beijão pras minhas fãs. Um beijo pras minhas fãs. Muito bem. Então, agora, chegou a hora. Eu vou pedir, então, pra vocês se esconderem, porque o Leonardinho vai entrar no palco agora. E aí, depois, a gente vai promover o encontro dele com o sósia do Leonardo. Olha a brincadeira que nós vamos aprontar com ele. E aí, só depois que o Léo vai entrar. Primeiro, a gente vai brincar com o Leonardinho. Eu tô achando que até o sósia do Leonardo é capaz de emocionar também. Eu também acho. Mas aí, depois, ele vai reconhecer, porque eu vou pedir pro sósia cantar, e o sósia também não vai cantar. Vai ser uma... Bom, enfim, se prepara, que vai ser uma loucura. Vai, vamos lá, meninos. Vão, vão, vão. Que agora é a hora. Agora é a hora. Ó. A gente vai buscar agora o Leonardinho. E vamos fazer uma brincadeira com ele. E aí, depois, no final, o Léo, o grande ídolo dele, ele acha que ele é o Leonardo, ele fala igual o Leonardo, é tudo igual o Leonardo. O Léo vai aparecer pra ele. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Meu Deus do céu, eu tô... Eu tô ansioso aqui. Então, produção, pode buscar o Leonardinho. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vai ser uma surpresa muito linda. Olha ele lá. Aí, lá vem ele. Olha a carinha dele. O que que será que tá passando no coração desse menininho de cinco anos de idade? Cinco anos. O que que tá passando na cabecinha dele? O que que ele tá achando? Eu fui lá em Sertãozinho, fiz uma surpresa pra ele, trouxe ele aqui pra São Paulo, pra fazer um dança gatinho e pra tudo mais que só você sabe. Plateia, eu vou pedir pra vocês aplaudirem e eu vou chamar ele. Olha o sorrisinho dele, coisa fofa, gente. Então, vamos lá. Cinco anos. Olha lá, olha lá, olha lá. Fazendo tchau. Então, plateia, vamos aplaudir. Pode aplaudir, aplaude, aplaude, gente. Vamos, vamos, vamos. Então, chegou a hora do Brasil inteiro saber como vai ser o Dança Gatinho com ele. Ele que tem todos os CDs e DVDs do Leonardo. Ele que canta de cor todas as músicas do Leonardo. Tem todas as músicas na ponta da língua. Ele que se veste igual o Leonardo. Ele que fala igual o Leonardo. Ele que conta piada igual o Leonardo. Ele que faz tudo que o Leonardo faz. Ele acha que é o próprio Leonardo. Eu quero a minha plateia recebendo com muito carinho. Ele que só tem cinco aninhos e é a coisa mais fofa desse mundo. Eu tô apaixonado por ele. Vem pra cá. Leonardo. 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 Eu tô apaixonado por ele. Eu tô apaixonado por ele. Eu tô apaixonado por ele. Cara, mas você tá muito bonito de Leonardo, cara! Obrigado! Dá um alô pra galera de Leonardo aí, vai! Como é que o Leonardo fala pro Brasil? Como é que o Leonardo fala agora? Boa noite, São Paulo! Você viu? Olha que bonito a decoração que a gente fez pra você. Olha que lindo! Olha! Você conhece? Você conhece esse cenário? Já que a gente vai fazer o Dança Gatinho especial, a gente fez um cenário especial. Você sabe de qual show é esse aí? Cabaré! Cabaré! De qual? Cabaré! É? É! Mas como é que você sabe que é do cabaré? Por que que é do cabaré? Porque tem o nome do cabaré igual do show. Ah, igual do show? É! E o cenário também é igual do show? É! Pois é, a gente preparou esse cenário por sua causa. Ô, Leonardo. O que? Primeira vez que você aparece num programa de televisão? Sim. Tá nervoso? Não. Não? Não. Tá tranquilo? Sim. Quem manja mais de Leonardo? Você ou eu? Eu. Por que você? Você sabe? Você sabe que você manja mesmo? Sim. Ah, é? É. É mesmo? Sim. Então me diga, o nome completo do Leonardo? M. Val e o Terno da Costa. É mesmo? Verdade. E o primeiro disco que o Leonardo gravou? Tempo. Tempo? Tempo. Muito bem. Caramba. Qual é o CD que tem um carro vermelho que o Leonardo tá na capa? Nada mudou. Nada mudou? Nada mudou. Eu quero todos os discos de Leandro e Leonardo desde o começo da carreira até agora. Vento no portão e eu aqui na sua torta. Não é pra cantar, não disfarça não. Eu quero... Música de suspense, por favor. Eu quero, Sr. Leonardinho... Sim. Todos os nomes de todos os discos... Sim. Do Leonardo, desde a época do Leandro e Leonardo até agora. Você sabe? Sim. Então? O do Leonardo I? É. O primeiro é Independente, Minha Cruz. O segundo é o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9. O volume 10 e o 11. Depois do 10 vem o volume 11. É. E aí depois do volume 11 vem qual? O espanhol. O espanhol. É, o espanhol. Sim. Que chama como o espanhol? É, Leandro e Leonardo em espanhol, volume 1. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho uma surpresa pra você muito grande hoje. E você vai saber que surpresa é essa daqui a pouquinho. Sim. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho uma surpresa pra você que eu tenho uma surpresa pra você que eu tenho uma surpresa pra você que eu tenho uma surpresa pra você ter 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 uma